Meu nome é Mariana Teixeira. Eu sou arquiteta. Eu vim contar um pouquinho para vocês como é importante conhecer a personalidade do cliente, alinhar as diretrizes para criar um conceito de projeto. E hoje estou na loja Testaro. Vou mostrar um pouquinho para vocês dois ambientes que eu criei. A base era neutra, sofá claro, parede neutra, painel de madeira, uma poltrona neutra também. E vou apresentar duas opções para dois clientes completamente diferentes. Essa primeira produção foi pensada para uma cliente que gosta do estilo mais rústico. Usei tons claros, abusei das texturas nas almofadas, mas trouxe um pouquinho de ponto de cor no amarelo. Já os gardens, eles fazem com que essa produção se complete. Outro ponto forte para esse ambiente foram as escolhas dos adornos. No caso da mesa lateral, escolhemos o Murano, que apesar de ser peças mais nobres, com a tonalidade fez uma harmonia no ambiente. E para complementar a decoração, uso e abuso dos verdes faz total diferença além de dar uma vida no ambiente. Nessa segunda opção, escolhemos um estilo de mais moderno, mais contemporâneo. Os móveis têm linhas retas e trouxe o preto. O ponto marcante desse ambiente é o ponto preto. Lembrando que o sofá é o mesmo. Fizemos alteração de tapete, de almofadas e de vários objetos, todos eles daqui da Tessara. Veja bem, pequenos detalhes fazem toda a diferença e dão personalidade ao ambiente, como no caso das almofadas. Com essa troca, fez com que o estilo ficasse completamente diferente. Um elemento que gosto muito de usar nos meus projetos e que faz total diferença, valoriza o ambiente, é o tapete. Aqui escolhi um de formas geométricas, em tom de azul. E daí criei um link para as formas geométricas e pontos de cor nos quadros. Os adornos são itens super importantes para representar a personalidade do cliente. Aqui fiz alteração de todos esses também. Como esse cliente é um pouco mais moderno, explorei livros e esculturas e tendo o verde sempre presente para dar vida ao espaço. Todos os elementos dessas duas produções, sofá, tapete, mesas laterais, inclusive quadros e adornos, fazem parte do mix da loja Tessara.